Após 18 dias do misterioso desaparecimento de Talita Santos Ferreira de 17 anos, o caso que vinha sendo investigado pela polícia de Paraná ganhou um desfecho que a própria polícia já suspeitava. A moça havia sido morta por Jefferson Adriano Xavier de 27 anos, que foi preso na noite de quarta-feira, depois de um depoimento contraditório. O que ele diz é que ele foi tomado de uma ira incontrolável por causa do uso de drogas e acabou cometendo esse bárbaro crime. O delegado diz que a suspeita já havia recaída sobre Jefferson, pois muito do que ele dizia desde o começo não parecia ter lógica. Após assumir o crime, Jefferson diz ter cometido o homicídio sob efeito de álcool e droga. Ele mantinha já um relacionamento, segundo a palavra dele, com ela anterior. E naquela noite, ele tentou, mas em virtude do excesso de drogas, ele não conseguiu obter uma ereção e consumar o ato. Então, logo em seguida, ele acabou desferindo um golpe de capacete e esse golpe de capacete que teria levado ela a óbito. Diante das muitas perguntas feitas pela polícia, o acusado acabou caindo em contradição e, por fim, confessando o crime. Jefferson, em entrevista, contou como tudo aconteceu naquele dia. O marido dela me ligou. Eu tinha ido para a minha casa se drogar, aí encontrei com ele a primeira vez na T20. Aí eu parei, conversei com ele, aí ele pediu se tinha como eu buscar ele depois para levar até o balneário. Aí eu falei que tinha. Então, eu estava só, não tinha me drogado, nem bebido. Aí eu me conduzi para a minha casa, me droguei, aí logo em seguida voltei para o outro lado, me embriaguei mesmo e voltei quando ele me ligou. Ele me ligou e pediu porque eu conduzisse até lá para trazer ele. Chegou lá e ele pediu que trazesse a esposa dele. Aí tudo foi acontecendo. A partir do momento que ela montou na garra da minha moto, as coisas vêm acontecendo assim, em mente. Mas não tinha nada planejado, não. Lá no local, como que você agiu? A gente começou a ter relação. Eu tirei a minha roupa, ela tirei a parte de baixo dela. E a gente começou a ter relação, se beijar e se amassar. Só que aí, até o momento, eu não tive ereção sexual. Eu surtei na hora, eu fiquei perturbado. Na hora eu fiquei surtado. Eu perdi a cabeça, eu fiquei descontrolado, eu entrei em desespero. Você voltou no local e moveu o corpo, quer dizer... Sim, tentei esconder, né? Até o momento, para as pessoas não acharem, que estavam num local acesso muito mais fácil de achar, entendeu? Eu tentei a esconder para... Eu não sei, eu entrei em desespero. Foi uma coisa... Foi na mesma noite que eu voltei lá e joguei o corpo mais para frente. A jovem Thalita estava desaparecida desde o último dia 9 de janeiro. A polícia começou investigações e foi justamente nesse local, onde Jefferson Adriano acabou trazendo Thalita e matando a garota. O corpo teve uma esqueletização muito rápida e os sinais que a gente podia tentar identificar, se, por exemplo, houve uma asfixia com aquela calça, eles ficaram um pouco comprometidos. Ele deve ser preso, mas é um pensamento próprio. Eu vou fazer representação, indicar a prova que eu tenho e vamos aguardar que o Poder Judiciário, o Ministério Público se manifeste para ver se ele ficou ou não. Jefferson foi preso e está à disposição da Justiça. Com imagens de Alex Luciano, de Giparaná, Anderson Gonçalves, para o jornalismo do SGC.